Depois de muito tempo de eu não achar mods novos, eu achei mods novos e hoje eu estou aqui no simple car crash para testá-los Vamos começar com o que dizem ser o carro mais seguro do mundo, um Volvo Nesse caso aqui é o modelo 244 turbo Aqui por fora ele funciona os faróis tanto a frente quanto a trás Ele também funciona as setas tanto a frente quanto a trás E ele possui luzes de refuncionais No interior até que o volante é bem alinhado Os retrovisores parecem estar um pouco julgados Bem detalhado até, mas o painel peca um pouco por causa que ele não parece funcionar E ele é todo prateado Ele dizer que este é um carro de tração traseira Isso é algo que é muito bom Na minha opinião ele já é um carro potente Na versão turbo então ele tem muita potência, é difícil de segurar ele aqui Meu pai do céu, mas ele é um foguete Eu acho que ele está um pouquinho exagerado Eu não sei, teve até um comercial da Volvo que eles compararam a versão perua Que é uma versão mais pesada com um Porsche E a perua conseguia ser mais rápida que o Porsche no 0 a 100 Então né, talvez em parte seja verdade Mas esse aqui parece que ele pega quase uns 300 por hora, olha Ele passa uns 200 com facilidade Na minha opinião aprovado Agora um carrinho que ele é russo É um Muscovich 2141 E vale dizer que este mod está em beta Os faróis funcionam, tanto ao fim de quanto atrás Ele tem setas funcionais E também possui luz de réu Aqui o interior não tem textura nenhuma O volante é até bem alinhado, mas ele também não tem textura Uma coisa que é interessante nesse mod é que coisas como por exemplo setas, essas coisas assim Tem muitos carros que tem textura e tudo, carro que é bem detalhado Mas não tem essas coisas E ele tem Mas uma coisa ruim Esse carro, no real ele é tração diante dele Ele está traseiro Eu não sei, eu acho que falta um pouco de energia esse carro Parece que ele está um pouquinho fraco Mas de resto, até que ele tem um bom controle aqui na rodovia É algo muito bom Um opinião aprovado É algo que você tem um bom controle aqui na rodovia